Com o acordo ortográfico, na frase os portugueses leem pouco, a palavra leem escreve-se com ou sem acento circunflexo no E. Os portugueses leem pouco, não levem acento. A palavra leem leva algum acento? Leem. Leva, sim. Leva? Sim. O que é que acha? Leva. Leva? Sim. E que acento é? Eu não sei. Leem, leva acento circunflexo. Leva algum acento, palavra? Leva. Leva? Leva. Leva. Leva, flexo. De certeza? Acho que sim, mesmo com o novo acordo. É, com o novo acordo não tenho certeza, mas eu tenho certeza quando andando na escola que eu vendi assim. A forma correta é leem sem acento circunflexo no E. As formas verbais terminadas em EEM passam a ser escritas sem acento. Assim se escreve em bom português.